Remate especial de outono traz para a programação da classificatória aberta de esteio genética de pais importantes. As cabanhas Lascajanas e os Charruas vendem filhos e filhas do pai, avô, bisavô comprovado em Treveiro Charrua, do raçador Macanudo do Itapororó, do bi-grande campeão da Expo Inter São João do Juncal Pandemônio e do várias vezes campeão de progênio no Chile, Lascajanas Caldo Negro. Legenda Adriana Zanotto